Fala torcedor, fala torcedora Celeste, estamos chegando com mais um vídeo de agradecimento a todos vocês que nos acompanharam o ano inteiro trazendo o momento mais feliz que o Cruzeiro teve nesse ano de 2021 peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e notificações para os próximos vídeos que o próximo vídeo está aí já postado no canal, música nova do Cruzeiro estará entrando no ar no aniversário do Cruzeiro logo pela manhã você ativando o sininho de notificações, você receberá em primeira mão só você ir lá no vídeo e ativar o lembrete, já quiser comentar, já quiser fazer qualquer coisa fique à vontade e que Deus abençoe cada um de vocês e vamos para os nossos vídeos agora, ri de montão daquele momento mais feliz do ano, a única vez que a gente comemorou alguma coisa que 2022 venha com muito sucesso e que Ronaldo domine este clube gigante que esteve na mão de gente tão pequena bora pro vídeo Cruzeiro, caminhão, cinco estrelas é, quero mandar um recado pra vocês, cocotas, meninas, ludinhas domingo é vocês, hein sua hora chegou Aê, eu avisei, não avisei, agora meninas, chora, chora Você vai chorar, é, vai chorar, chegou a hora de dar adeus Tchau As cocotas perdeu de novo Cocota não, galinha dã bola Como é que ela tá? Tão fraca, tão fraca, tão fraca Sai pra lá, ô menina Sabe quando as meninas acordam de ressaca, muito louca Dona salt Consumido Cadê? Cadê? Cadê o time? E você, torcedor, que está gostando do vídeo, não saia daí que ainda tem mais, só deixar meu recado. Dia 2, postei o vídeo aí, música nova do Cruzeiro no canal, comemoração aniversário do Cruzeiro, dia 2, logo cedo. O vídeo aparecerá para você em primeira mão, então vai lá, ative o lembrete, já está postado no canal, música Eu Sou Cruzeiro, top demais. Deixe seu like aí no nosso vídeo. Mas não é disso que eu quero falar não, é, quero mandar um recado para vocês, cocotas, meninas, ludinhas. Domingos, domingo, é vocês, hein, sua hora chegou. Cruzeiro, cabuloso, vamos passar o cheiro, maludinhas. Depois que o Vargas fez, aí vocês ficam babando o ovo, aí é isso que dá. Isso, olha o que o Romulo fez, livrou essa marcação, Romulo, nossa senhora. Ele tem o olho nas costas, dominou o Cruzeiro, na grande área. Quantos nós temos, dominou o Broc, penetrou o Broc, é pênalti, não é não? Ah, que miserável. Eu marcaria pênalti toda a vida. Manda falta, não pode trombar nem não, Igor, ele pode trombar em todo mundo. Não pode trombar nem não, do jeito que foi ali, foi uma instrução do Eduardo Brocback ontem, a falta foi marcada. Meu Deus. Meu Deus.